Não é à toa que dentre tantos ensinamentos de Jesus, esta é a verdade registrada em João 16, 33. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenha um bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus estava nos ensinando a não desanimar diante das adversidades, mas a prosseguir tendo Ele como nossa fonte de vida e de inspiração. É de Emily Freeman, uma escritora cristã inglesa, a seguinte frase. Quando você não conseguir ver a mão de Deus, confie no coração dEle e vá. Mas não é prosseguir sem ter clareza de que conseguiremos superar. Isso é possível através da fé em Deus e suas promessas. A forma como reagimos em meio à dor vai determinar como será o nosso futuro. A forma como vamos reagir aos nossos desafios vai determinar como um dia contaremos nossas histórias de vida. Legenda Adriana Zanotto